Música Bom, então, começar aqui, a ideia é mais ou menos a gente falar de colaboração premiada desses acordos como espécies desse gênero de cooperação. Enfim, quando você tem ali as duas partes no processo, enfim, que normalmente tem uma atenção, tem uma lide, mas, em alguma medida, uma das partes cooperando com a outra parte, no caso, enfim, o acusado cooperando com o Ministério Público. A nossa história pré-República Nova é de nenhuma espécie de benefício. Então, que você tenha aí império, começo da República e pós-Revolução de 30, nenhum tipo de benefício previsto em lei se o acusado cooperasse de qualquer forma que fosse com a acusação e com o processo. A primeira forma que surge é a confissão. Mas essa confissão do Código Penal de 40, enfim, otorgada lá pelo Vargas, não foi votada por nenhum Congresso, na época do Estado Novo, só previa redução de pena para quem confessasse um crime do qual não estivesse sendo acusado. Era quando a pessoa tinha praticado um crime, mas a acusação ia recair sobre outra pessoa, sobre um terceiro, e ele ia lá e se auto-acusava, e aí ele receberia um benefício. A confissão, como a gente conhece hoje, ela é bem recente. Ela é posterior à mudança da parte geral do Código em 1984. Então, você tem uma redução de pena para aquela pessoa que confessa espontaneamente o crime do qual é acusado. Segundo modelo de cooperação, e que, portanto, vai trazer mais benefícios do que uma atenuante, que é uma causa especial de redução, é a delação premiada. Veio com a lei dos crimes hediondos, e apenas para crimes hediondos, olhando o interesse que o Estado tinha em combater, em resolver esses casos de uma forma mais célere, estabeleceu aí esse benefício, uma redução de pena para um dos autores de crime hediondo, desde que essa pessoa, enfim, colaborasse, cooperasse, indicando outros autores. Na confissão, a pessoa reconhece a própria culpa. Na delação premiada, ela tem que indicar a responsabilidade de outras pessoas e, de alguma forma, auxiliar o Estado na produção da prova, na recuperação do produto do crime, na localização da vítima, se for o caso. Essa delação premiada, ela depois foi reproduzida na lei de crime organizado, nossa primeira lei de combate ao crime organizado, de 1995, e essa lei também incluiu a mesma possibilidade na 8.137, que trata dos crimes contra a ordem econômica, relações de consumo, crimes contra a ordem tributária, e na 7.492, que são os crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, aí você tem um panorama da delação premiada para crimes muito específicos, ou aqueles que são os mais graves, os hediondos, e que precisam de uma resposta rápida, ou para os crimes que são praticados, de um modo geral, de forma mais velada, entre quatro paredes, os crimes econômicos, ou o crime organizado, que precisariam de ter alguém que fizesse parte desse grupo, fornecendo provas para ter a mesma efetividade na investigação. Mais tarde, isso foi incluído na lei de lavagem, e, por fim, isso acabou sendo expandido para qualquer crime, pela lei de proteção de testemunhas. Então, hoje, qualquer crime admitiria delação premiada, desde que você preenchesse lá os requisitos, indicar outros autores, auxiliar na recuperação do produto do crime, localizar a vítima. Fora do direito penal, lá no direito administrativo, no ano 2000, teve uma mudança na lei do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Essa agência cuida da investigação e punição administrativa de crimes contra a ordem econômica, notadamente o mais conhecido cartel. E, já que a investigação de um crime de cartel era muito complicada, estabeleceu a nova lei a possibilidade de isenção de pena criminal e redução das penalidades administrativas para aquela empresa que, de alguma forma, revelasse a estrutura do cartel. Mas essa era uma medida administrativa que tinha efeitos penais de extinção da punibilidade, uma vez que esse acordo fosse homologado pelo CAD. Só que isso foi uma diferença muito grande, muito importante, nessa história da cooperação, porque a delação premiada sofreia várias críticas porque não havia nenhum tipo de garantia. A pessoa colaborava, delatava outros, mas não havia ali uma certeza sobre qual a redução de pena que essa pessoa teria. Pode ser de um a dois terços. Vai ser um terço, vai ser dois terços, vai ser mesmo. Eu me lembro muitos anos atrás, num evento em Brasília, eu dividi a mesa com o Fausto De Santis. Para quem não lembra, não associou a minha pessoa, o Sérgio Moro, de 10, 15 anos atrás, o Fausto falou assim, poxa, tirei férias e o juiz que me substituiu não aplicou a redução de pena que eu tinha combinado com o réu. Como que agora eu vou conseguir que outras pessoas delatem na minha vara se esse acordo não foi cumprido? Você fez um acordo mesmo, no papel? Eu falei assim, não, porque a delação premiada não permite isso. Eu fiz um acordo de boca. Então, assim, essa insegurança, essa falta de insegurança jurídica fazia com que, muitas vezes, esse instituto não fosse tão bem utilizado. E a experiência do acordo de leniência, que é por escrito, acabou auxiliando e instruindo o instituto seguinte, que foi o da colaboração premiada, que é o primeiro que a gente vai tratar. Essa lei de 2011, ela veio só aperfeiçoar a lei do CAD, no que diz respeito ao acordo de leniência, porque previa a extinção da punibilidade do crime de cartel. E aí começou a acontecer que a empresa ia lá, fazia o acordo, recebia a extinção da punibilidade do crime de cartel, o Ministério Público vinha e resolvia processar por formação de quadrilha, hoje, associação criminosa. Você mostra, mas o cartel já prevê isso? Não, mas aqui na lei diz que só extingue cartel, não extingue quadrilha, hoje, associação criminosa. Então, as pessoas ficavam um pouco resistentes de fazer esse acordo, porque também não tinham segurança jurídica de que aquilo dali seria, de fato, cumprido. Ou, no caso, crime da lei de licitações. Então, você faz um cartel para uma licitação, recebia a imunidade para o cartel, e o Ministério Público queria processar por crime de licitação, isso fez com que muitas empresas deixassem de fazer esses acordos. E quando você tem a mudança da lei em 2011, o número de acordos salta exponencialmente. Você tinha dois, três por ano, passa a ter onze, quinze por ano, ou seja, você deu mais segurança jurídica. E se a finalidade é, quando você faz a lei estimular esses acordos, você precisa ter ali um desenho que funcione, um desenho que dê segurança jurídica e que não surpreenda as pessoas que querem colaborar com o Estado. A lei de colaboração premiada reúne elementos da delação e do acordo de lenência. Reúne elementos da delação porque tem os mesmos requisitos, e mais dois, a gente vai ver agora, e tem essa característica de ser feita por escrito, de ser celebrado, assinado pelas partes, como um contrato, homologado, e vinculando, portanto, o Ministério Público, para que ele não possa, dali, tirar, enfim, nenhum outro tipo de pretensão punitiva, daqueles fatos que são objeto do acordo. E, na sequência, a gente fala um pouco também sobre os novos acordos penais, estão no Projeto Moro, mas também já existem hoje, por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, resolução essa que é objeto de uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, porque a matéria deveria ser tratada por lei na visão da Associação dos Magistrados Brasileiros. Então, quem ajuizou essa ADIM foi a AMB, contestando a resolução do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, dizendo que essa é uma matéria de direito processual, não é uma matéria administrativa, não poderia ser tratada em resolução. Mas a verdade é que vários desses acordos feitos no âmbito dessa resolução, enfim, existem, estão aí funcionando. Bom, colaboração premiada, basicamente, o que você tem é perdão judicial, redução de pena em até dois terços, e substituição de uma pena de prisão por uma restritiva de direitos. São essas as vantagens que a lei deu. Essas e nenhuma outra. Em troca dessas vantagens, o que o réu deveria produzir? Identificação dos demais autores partícipes da organização criminosa, identificação das infrações penais praticadas, então você tem ali a ideia de que ele trará elementos para depois poder provar os crimes que estão sendo investigados, revelar a estrutura dessa organização criminosa, prevenir novas infrações, recuperação total ou parcial do produto do crime e localização da vítima. As que estão em vermelho são as novas. A 1, a 4 e a 5 já são as mesmas, inclusive a mesma redação da delação premiada. Então, colaboração premiada é um pouco a mais, porque exige algo a mais também. E só vale para crimes praticados por organização criminosa. Prevista nessa lei, para os crimes praticados, para os crimes previstos também nessa lei. Bom, essa lei de 2013 começou a ser aplicada largamente em 2014. O que a prática mostrou é que uma série de questões não foram tratadas na legislação e tiveram que ser enfrentadas pelos acusados, pelos advogados, pelos membros do Ministério Público e pelos juízes. Então, com relação a que direitos que a pessoa abre mão? Abriria a mão do direito ao silêncio. Ok, perfeito. Só que a gente tem acordos em que a pessoa tem que abrir mão de um direito de ser indenizado por uma prisão indevida. Algo que não tem nenhum tipo de relação com o que a lei ali está estabelecendo, por que você renunciaria a um direito civil de indenização por uma prisão indevida. Ou, previsão da pessoa renunciar o direito de habeas corpus, que está lá na Constituição, como uma cláusula pétrea. Como que você pode estabelecer como condição para um acordo que a pessoa jamais impete em habeas corpus relacionados aos fatos que estão ali. Inclusive, sobre fatos que não eram no conhecimento da defesa naquele momento, que seriam talvez conhecidos posteriormente, mas que naquele momento não eram. O que é uma coisa complicada, porque você imagina se o sujeito faz um acordo de colaboração com base ali numa análise do que existe e parte do que existe é uma prova ilícita, por exemplo. Assim, é muito complicado, porque se você soubesse que era uma prova ilícita, talvez você não fizesse esse acordo. Então, a proibição de você depois querer anular isso é uma restrição que não está na lei e que eu considero que não poderia constar num acordo, não poderia ser proposta e não poderia ser homologada por um juiz, porque é uma garantia constitucional que você não pode abrir mão. Inclusive, nos Estados Unidos, você tem acordos em que a pessoa se reserva o direito de se declarar inocente. Então, você fala assim, olha, eu pago, eu aceito, não subito a pena, mas eu sou inocente. E também você tem, muitas vezes, acordos em que a pessoa se reserva o direito de questionar determinados aspectos processuais do caso. Assim, como, por exemplo, competência. Então, se aquele juízo é ou não é competente, você faz o acordo de colaboração, então você tem aqui, como o caso que o desembargador Muniz falou, um acordo que foi feito na Justiça Federal, homologado na Justiça Federal, e a competência foi questionada, ele veio para a Justiça Estadual. Se esse questionamento fosse proibido, o que a gente teria era uma decisão tomada por um juiz absolutamente incompetente. Bom, nesse acordo, provavelmente, não havia a restrição, mas em vários acordos que foram feitos, por exemplo, em Curitiba, você tem a proibição de discutir que é competência. O que, na verdade, não interessa a nenhuma das partes, não interessa a Justiça, não interessa a sociedade, pessoas sendo julgadas por juízes incompetentes, já que essa competência está definida na Constituição. Você tem aí acordos que suspendem prazo de prescrição, criam novas causas de extinção da punibilidade, arquivam inquéritos. Inquérito é uma investigação preliminar, como é que você vai arquivar sem antes investigar? Mas os acordos constam, prevêem isso. Num dos casos, melhor para o réu, no outro dos casos, pior para o réu. Se você suspende prazo prescricional, pior para o réu. Se você arquiva inquérito sem investigar, melhor para o réu. Você tem aqui também acordos envolvendo ações que não são da competência de quem faz a homologação. A gente teve essa discussão, esse problema aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando o Estado tentou ajuizar uma série de ações contra réus que fizeram acordos em Curitiba, e o Ministério Público Federal veio em juízo pra dizer, olha, não, você não pode processar, não pode ajuizar a ação de improbidade aqui porque ele já fez um acordo comigo. O que a ação de improbidade tem a ver com a sua ação criminal lá? Você não é competente pra atuar aqui. Enfim, isso daí foi um problema. E você tem, inclusive, acordos que preveem que o Brasil não vai fazer cooperação internacional. Coisa que, assim, está em tratado internacional, assim, foi assinado pelo Poder Executivo, né, enfim, depois transformado em decreto pelo Poder Legislativo, da onde que um membro do Ministério Público e um juiz podem, né, um acordar e o outro homologar um acordo, enfim, impedindo cooperação jurídica internacional. Assim, essa cláusula diz que só vai cooperar se a pessoa que fez o acordo receber um benefício igual no outro país. Como é que você vai vincular as autoridades de um outro país a darem um determinado benefício, que, enfim, é discricionário da parte deles, né, e aí se eles não derem, você não coopera? Eventualmente até poderia atrair algum tipo de responsabilidade pro Brasil, né, no cenário internacional, dos países não quererem mais cooperar com o Brasil também. Uma das questões que foi muito criticada, prisões cautelares, né, então esses acordos não falam de identificação de autor, prevenção de infração penal, produção de prova, localização de produto de crime, mas os acordos tratam de prisão cautelar, ou seja, você está preso, é uma prisão preventiva, mas se você assinar o acordo, parte do acordo diz que você deixará de ficar em prisão preventiva. Quando é verdade, prisão preventiva não é, assim, algo que você escolhe, né, ou estão presentes os requisitos, aí é uma obrigação do juiz decretar prisão, ou eles não estão presentes, aí é uma obrigação do juiz não decretar prisão. Não vejo como que algo que não é requisito que está na lei, ou seja, colaborar, pode ser determinante para você, enfim, revogar uma prisão preventiva. E essa questão apareceu, foi muito criticada, inclusive porque alguns acordos tinham prazo de prisão, ou seja, você vai ficar preso cautelarmente no mínimo 15, mas no máximo 30 dias, assim, e os requisitos da prisão normalmente são de perigo, como é que você sabe a priori que o perigo vai demorar não menos que 15, não mais do que 30 dias? Enfim, só que como você não pode recorrer, como você não pode impetrar meus corpos, essas coisas foram sendo consolidadas, até que alguém resolveu, então, recorrer, impetrou meus corpos, esse meus corpos chegando do TRF foi negado, porque não poderia, recurso de meus corpos para o STJ e Félix Fischer, que, enfim, todo mundo sabe, não é um ministro, enfim, conhecido por posições liberais, deu uma decisão deixando bem claro, assim, são ilícitas todas as cláusulas envolvendo medidas cautelares pessoais em acordo de colaboração. Então, a colaboração premiada não trata disso, não pode tratar disso. Enfim, trata de direito material, não de processo. Qual destinação dos bens? A gente vê vários acordos aí, cada um destinando o bem para um lugar, um manda para a União, o outro manda para a Justiça. Teve lá uma questão do Ministério Público pedindo parte dos valores, isso acabou sendo negado na época pelo Teori, quando era relator de um dos acordos de colaboração, negou, o Ministério Público queria 10% de todo o valor que fosse recuperado, destinado para equipar o próprio Ministério Público para novas investigações, isso acabou sendo barrado. O caso mais recente, embora não seja no acordo de colaboração premiada, é no acordo de leniência, a tentativa de utilizar os recursos pagos a título de multa para criar uma fundação privada, na qual o Ministério Público teria uma participação, responsável por, enfim, desenvolver programas de combate à corrupção. E essa iniciativa foi suspensa pelo Supremo, e as manifestações que a gente viu de alguns ministros foram no sentido de dizer, olha, se esse dinheiro é produto de um crime, ele tem que ser destinado à vítima desse crime. A vítima desse crime tem o direito de ter o seu dano reparado. Não há aqui uma hipótese de você utilizar esse recurso para outra coisa. E se for uma multa, essa multa também tem uma destinação já pré-determinada. Você não pode acordar, num acordo, destinação de uma multa se você não é, enfim, não tem o direito sobre esses valores. Acho que a crítica maior e que teve mais repercussão também foi a ideia de acordos casados. Então, isso no começo foi um problema, o Ministério Público tem competência, perdão, atribuição para fazer acordo de colaboração premiada no âmbito criminal. Mas os acordos de leniência são feitos no âmbito administrativo, com a Corredoria Geral da União, Contraloria Geral da União, perdão, e o Ministério Público Federal, nesse caso, a Força-Tarefa de Curitiba, fez um acordo de leniência com uma empresa e pediu o desbloqueio de todos os bens. Só que aí a Advocacia Geral da União falou assim, não, não pode desbloquear esses bens, porque eu tenho uma ação de improbidade, e essa ação de improbidade pleiteia a devolução de determinados valores iguais ao dano causado. E aí o Ministério Público falou assim, não, mas vem cá, isso já está no meu acordo de leniência que eu firmei. Que acordo de leniência que você firmou? Esse acordo não tem validade nenhuma, porque quem deveria firmar esse acordo é a CGU. A GU também gostaria de ter participado. Fica essa coisa, ficou essa discussão, subiu o processo para o tribunal, e o TRF disse que esse acordo era nulo. nulo, porque a lei determinava a participação da CGU e da AGU. O que acabou acontecendo foi que um novo acordo foi feito, enfim, com a participação dos três entes, enfim, acabou que tudo se resolveu. Só que a questão de você fazer, tomar determinadas iniciativas, imagina o juiz que homologou esse acordo sem nenhum tipo de previsão legal, para ficar depois sujeito a questionamentos, que gera uma insegurança jurídica tremenda. Então, embora a gente tenha pouco tempo, enfim, poucos anos desde a edição da lei, a verdade é que essa insegurança jurídica não existiria se a lei estivesse sendo observada da forma como ela foi escrita e você não estivesse assistindo aí uma série de invenções do que pode constar ou não pode constar de novos poderes, de novas atribuições do Ministério Público. Um outro ponto que a gente deve ficar atento também, porque isso vai voltar na questão dos acordos penais, sobre eficiência. Então, um caso famosíssimo, todos assistiram, foi a prisão em flagrante, barra, preventiva, você lê a decisão, você não sabe muito bem o que é aquilo, de um senador da República, primeiro senador da República preso no exercício do seu mandato, Delcídio Amaral. Foi preso, fez um acordo de colaboração premiada e aí ele disse que, enfim, fazia parte de uma organização criminosa que envolvia o ex-presidente Lula. Não aconteceu nada com ele na época. O banqueiro André Esteves foi preso, sofreu uma prisão temporária, foi afastado do cargo de CEO do banco que ele tinha fundado, o banco dele perdeu alguns milhões em valor de mercado. Também havia um outro advogado, esse advogado foi preso, ficou muito tempo preso, e mais tarde esse acordo de colaboração premiada se mostrou totalmente infrutífero. Todas as pessoas que foram delatadas pelo Delcídio Amaral foram absolvidas. Agora, o que é pior, o próprio Delcídio Amaral também foi absolvido. Ele faz um acordo de colaboração premiada, ele diz que ele é autor de um crime, o Ministério Público celebra esse acordo, um juiz homologa esse acordo e no final não tem crime de ninguém, nem da própria pessoa. enfim, então, essa eficiência deve ser algo muito importante de se ver porque é só isso que justifica fazer um acordo, porque se eu sou ineficiente sem o acordo, justificaria, eu tenho um acordo para ter provas, conseguir identificar a responsabilidade penal de quem praticou crime. Agora, fazer um acordo sem que você tenha crime, sem que você reúna provas, é algo muito complicado. Mas não é só esse caso, se a gente for ver um histórico, essa matéria do Globo, que é cerca de um ano, enfim, não está atualizada, mas na época você tinha ali quatro anos depois das primeiras colaborações premiadas e abertura de 22 inquéritos, você tinha apenas uma condenação. Todos os outros casos terminaram com arquivamento do inquérito a pedido do próprio MP. Então você faz uma colaboração, porque você tem crime e depois você mesmo pede o arquivamento de um inquérito porque você descobriu que não tem crime nem naquela colaboração que você fez. Rejeição de denúncia pelo próprio Supremo, ou seja, o Ministério Público faz uma denúncia com base em apenas declarações e aí você tem a rejeição. Várias denúncias foram rejeitadas porque não tinham nenhum tipo de prova, só a palavra do colaborador, o que é um problema porque a lei também expressamente diz que só a palavra não basta. E, enfim, outras falhas aí. Em termos de eficiência, também, esses são os números que estão no site do Ministério Público Federal, eu chequei hoje, embora eles sejam relativos a 2018. O que é interessante aqui é o seguinte, 121 acordos de colaboração sem acusados. Eu faço 121 acordos para acusar 100 pessoas, ou seja, é 1.2 benefício para cada um criminoso que eu vou, em tese, se forem todos criminosos, conseguir pegar. assim, não é eficiente. Eu acho que está pagando muito caro, está muito caro para condenar alguém que praticou um crime, você tem que absolver, ou dar um benefício para 1.2 criminoso também, porque se a pessoa fez um acordo, a premissa é que ela é também criminosa. No Paraná, esses são os dados da Força de Tarefa no Paraná, um pouco melhores, 176 pessoas fizeram um acordo e tivemos 347 acusados, mas condenados, por enquanto, só 140. Assim, também não é uma média tão boa. Se você for imaginar, você vai fazer um acordo de colaboração com um para pegar cinco, para pegar dez, agora eu faço um para pegar dois, ele, enfim, tem uma preocupação de você não banalizar esse tipo de instrumento, esse tipo de mecanismo. A ideia é que ele seja uma exceção, que ele seja naqueles casos em que você realmente não tem como investigar sem a participação de um criminoso. Se você banaliza, acaba tendo um déficit de justiça, porque você tem uma série de pessoas que praticaram crimes, reconhecem que praticaram crimes, confessam que praticaram crimes e não vão ter nenhum tipo de punição. Na minha opinião, o balanço desses cinco anos de utilização da lei, o Ministério Público oferecendo muito mais benefício do que a lei permite, você tem casos de pessoas que cumpriram pena em regime domicílio, em regime aberto diferenciado. Regime aberto diferenciado significa que a pessoa fica em casa o tempo inteiro, não pode dormir fora de casa sem avisar e não pode passar uma semana viajando sem avisar. Eu tenho certeza que é um regime que se aplica a qualquer um desses quatro que estão sentados nessa mesa. Você pode dormir fora de casa sem avisar? Não. Pois é. É um regime aberto diferenciado, porque essa é a única restrição que existe para essa pessoa. E um sujeito que foi lá condenado, eu posso, tá? É, você pode, é verdade, é verdade. Um sujeito que foi, enfim, condenado porque havia e devolveu 70 milhões de dólares dois anos tendo que avisar se foi dormir fora de casa. Então, assim, ajudou na recuperação do produto crime? Devolveu, porque ele tinha, ajudou na condenação das outras pessoas? Talvez, mas quando você tem muitas pessoas recebendo benefícios e poucos condenados, você acaba gerando um déficit de justiça nisso aí, porque deveria ser o oposto. Desculpa. Da mesma forma que deu muito mais benefício do que a lei permite, também impôs muito mais restrições do que a lei autoriza. Proibição de impetrabescorpos, uma série, a coisa das medidas cautelares, da prisão cautelar, enfim, então, o que a gente constata aí é que o Ministério Público foi muito além daquilo que a lei estabeleceu como prerrogativa para os acordos e, ao mesmo tempo, um excesso de autocontenção do judiciário. Você tem algumas decisões de juízes e também de ministro supremo dizendo, olha, esse acordo daqui é um absurdo, não vou aceitar esse acordo. Essas cláusulas não têm previsão legal. Tem um precedente muito célebre do Lewandowski dizendo, olha, vocês não podem negociar pena. A lei diz, vai reduzir a pena, mas quem fixa a pena é juiz. Quem fixa a pena não são as partes? Vocês não podem negociar se vai ser um ano, dois anos, três anos. Eu é que sou constitucionalmente competente para dizer qual é a medida exata da pena nesse caso. Você traga as provas para mim, eu vou dar a pena, mas não é assim. Então, mas, de um modo geral, os juízes têm sido excessivamente autocontidos, coisa que é um pouco complicada porque a lei previu um controle da legalidade pelo judiciário para colaborações premiadas. e esse controle não foi exercido e deve ser exercido porque é o poder judiciário quem, de fato, garante que o sistema funcione bem, porque senão ficam só as duas partes negociando sobre qualquer coisa e você não tem ali nenhuma espécie de controle externo sobre aquilo que acontece ali a portas fechadas numa colaboração premiada. Essa ampla discricionariedade não veio acompanhada de nenhuma espécie de cobrança de resultado, a coisa da baixa eficiência ou os abusos de você fazer, promover uma série de prisões com base em colaborações em depoimentos que depois se verifica não eram verdadeiros porque vieram desacompanhados de qualquer tipo de prova. Então, assim, e o custo de você corrigir depois é muito maior do que corrigir antes. O custo de corrigir depois, você já tem ali todas aquelas pessoas afetadas por aquelas medidas, uma pressão social muito grande. imagina o juiz que absorveu o Delcídio. Com certeza, ele estava numa situação muito pressionada, como que eu vou absorver um sujeito que falou que era criminoso, um colega foi lá, homologou o acordo em que ele disse que era criminoso e hoje chega para mim e não tem prova de nada. Vai todo mundo achar que eu sou maluco. Quando, na verdade, enfim, você vê a sentença, você lê a sentença, é uma sentença fundamentada dizendo que não há elementos e que, além disso, há uma série de provas ilícitas que foram utilizadas ali naquele procedimento. Excluídas essas provas, enfim, não resta nada. Esse caso não transitou em julgado, o Ministério Público que recorreu vai ser examinado lá pelo TRF da primeira região. Na parte dos acordos, então, se a experiência da colaboração premiada, que é um mecanismo muito usado também lá nos Estados Unidos, para a gente, uma experiência em que chama traz uma preocupação de ter um certo cuidado de controle pelo Poder Judiciário do Ministério Público e da parte privada que com ele faz o acordo de colaboração, isso talvez seja muito importante caso passe essa lei, essa modificação legislativa, de que postura o Poder Judiciário tem que ter nesses acordos. Então, são dois tipos de acordo, um primeiro que é o de não persecução, o segundo chamado do Acordo Penal, esse acordo de não persecução e o próprio Acordo Penal, o projeto de lei não apresenta nenhum tipo de justificativa um pouco mais precisa. Então, o Acordo Penal fala o seguinte, olha, o Acordo de Não Persecução fala o seguinte, não vou processar, não vou impor pena, prestação de serviço, multa, etc., para crimes com penas inferiores a quatro anos. Não pega nem o furto simples. Não pega nem o furto simples. Qual é o percentual desses casos hoje no Brasil? Porque se eu quero desafogar o Judiciário, o que adianta eu fazer uma modificação legislativa que não vai pegar talvez o crime patrimonial de maior incidência nas justiças estaduais em todo o Brasil? Estou fazendo uma mudança para não mudar nada, para não promover de fato ali o desafogamento, a redução do número de processos nos tribunais e na primeira instância também. você deveria examinar quantos processos desse crime existem, então joga a pena para cá, joga a pena para lá, de modo que você possa de fato alcançar o resultado, porque o resultado disso daqui, a ideia disso daqui, a justificativa do projeto de lei é eu quero desafogar o Judiciário, eu quero o Judiciário mais célebre, é só por isso que eu estou fazendo, não é porque eu quero ser bom ou mal, é uma questão de eficiência, mas como que propõe isso sem identificar qual é o real impacto? Então acho que agora no Congresso as pessoas já estão se movimentando para fazerem os estudos para verem, olha, isso daqui tem que ir um pouco para lá um pouco para cá senão o impacto vai ser zero, ou de repente você vai ter um impacto muito maior do que você gostaria. E você tem aí também a ideia de que não, basta estabelecer que pode ter um acordo que isso daí vai resolver o problema para cuidar de crime mais grave. Qual é o percentual dos crimes tão complexos assim que existem? o que você está chamando de crime mais grave? Assim, qual é o tempo que você precisa exatamente para isso? Enfim, também não está muito claro, já que você não tem o impacto, o que é que vai sobrar e qual o tempo que você vai ter para dedicar o que vai sobrar. O que acabar sobrando é muita coisa também, o impacto não funciona. Basicamente, esse acordo de não persecução é uma versão piorada da transação penal. Transação penal, está aqui no nosso sistema há 25 anos, desde 1995, não sei fazer conta com número ímpar, mas, enfim, acho que é, chega mais ou menos nisso. Esses acordos são basicamente o seguinte, não tem denúncia, terminou ali a investigação preliminar ou inquérito, se tiver, vai lá para o Ministério Público, e fala assim, olha, ao invés de iniciar um processo, faça um acordo com você. Hoje, para apenas até dois anos. e aqui, basicamente, o modelo é o mesmo, só pode fazer um acordo a cada cinco anos, é uma iniciativa do Ministério Público, não é um direito subjetivo do acusado, isso foi decidido lá, sumulado, depois pelo STJ, tem que estar assistido para o advogado e o juiz homologa e pode rejeitar a proposta. Então, sim, esse acordo de não persecução, a princípio, é igual a uma transação, só que com uma pena maior, mas tem algumas diferenças. Então, primeira diferença, tem que reparar o dano, embora na transação penal, se só chega na transação penal, se frustrou a conciliação e a composição civil. Mas, de qualquer forma, se frustrou a conciliação e a composição civil, porque o sujeito não tem condições de reparar o dano, por isso não reparou, enfim. Renúncia a bens que o Ministério Público diga que são produto de crime, na verdade, isso daí é um pouco complicado, porque saber se é produto de crime eu não demandaria uma certa instrução processual, no que não existe. Aqui você tem que ter uma confissão, e o pior de todos é que abre ali uma janela para que o Ministério Público imponha como condição o que quiser. Hoje, o que a gente tem é um controle do judiciário, para o juiz eventualmente se entender que aquela condição não se aplica, substituir, mudar, retirar. Estava conversando mais cedo com o Noronha, muitos e muitos anos atrás, acompanhei um caso de um casal de pessoas mais idosas, o Márcio deve lembrar desse caso, que tinham que fazer uma suspensão constitucional do processo, e veio uma proposta dizendo que não pode frequentar bares e restaurantes depois das 10 horas da noite. É um casal de velhinhos que, enfim, sonegação fiscal. Foi lá com o juiz, olha, essa condição aqui não se aplica, né? Não, não, está na lei, então tem que ser. Aí o velhinho falou assim, olha, eu faço poucas coisas nessa minha idade que eu tenho hoje em dia, um dos poucos prazeres que eu tenho na vida é sair com a minha esposa para jantar. Não posso sair para jantar com a minha esposa? E o juiz falou assim, realmente, essa condição não tem nada a ver com o fato que era uma sonegação fiscal, não era uma briga numa boate, que aí poderia talvez proibir de sair de noite, não tem a ver com o autor, com a pessoa, não tem justificativa, e fez o controle, tirou essa condição. E o que a gente vê nos acordos de colaboração premiada, e o meu temor nesses novos acordos penais é que o juiz não faça isso, mas ele tem que fazer isso, porque é o Poder Judiciário quem tem que fazer o controle dessas atividades, ele não pode simplesmente homologar o que vier. Então tem que ver se essas condições fazem sentido, e deixar ali uma condição indeterminada, o poder de estabelecer qualquer condição, talvez seja dar um poder excessivo para uma agência, no caso do Ministério Público, que não tem as mesmas atribuições que o Poder Judiciário tem. Então, minha opinião é que é uma versão piorada, e muito melhor seria simplesmente pegar a transação penal que já funciona, já foi aí decantada ao longo do tempo, jurisprudência, doutrina, amplia. passa de dois para quatro, passa de dois para seis, passa de dois para sete. A gente já teve uma ampliação, inicialmente era um ano, seis anos depois veio uma nova lei, ampliou para dois anos, e esse instituto funciona muito bem, não tem necessidade de criar um novo, a menos que você precise dar um nome seu para o novo instituto, e posar como o criador de um novo instituto, porque, assim, a verdade é que você, hoje já aplica isso nos juridados especiais criminais, se passasse essa lei hoje, esse acordo poderia ser aplicado em qualquer vara, então toda aquela expertise dos juizados para lidar com esse tipo de infração de maior potencial ofensivo, sem violência, também se perde, ele não exclui a transação, então você teria lá uma transação, ou um acordo penal, ou uma suspensão, uma série de, enfim, coisas sobrepostas, que, enfim, eu não vejo muito como esse acordo de não persecução poderia ajudar em algo. Já o acordo penal, esse é bem diferente de tudo que existe no Brasil hoje. Esse é aquele acordo modelo americano mesmo, você confessa um crime e eu negocio a sua pena. Se você praticou um crime, a pena seria, sei lá, um a cinco, a gente negocia em um, ou em dois, ou em três, que é o modelo, hoje, das resoluções lá do CNMP sobre acordo penal. Fixa o acordo na pena mínima. As vantagens desse novo instituto seria, um, redução de custo. Dois, mais célebre, mais eficiente. Três, o MP teria mais discricionariedade, o que é algo positivo, importante, para que ele exerça lá o papel dele de investigar crimes. As desvantagens, na minha opinião, custos aumentam. Eu acho que fica mais ineficiente, ao invés de eficiente, por outro lado, e eu acho a discricionária da MP também problemática. Então, com relação ao custo, é verdade que os acordos são muito mais baratos do que processos. Um processo de execução fiscal, hoje, 20 mil reais. O processo penal, com certeza, é muito mais caro do que isso. Esses 20 mil reais são um número calculado pelo IPEA, que, inclusive, serviu como base, hoje, para você não ajuizar a ação de execução fiscal. Então, com certeza, gastaríamos muito menos dinheiro com o sistema de justiça, no sentido que a gente talvez precise construir menos prédios, contratar menos funcionários, menos equipamentos, menos juízes, menos promotores. Não vai precisar inflar tanto essa estrutura. Por outro lado, uma estrutura será inflada, que é a estrutura prisional. Não tem a menor dúvida que mais pessoas aceitando acordos e cumprindo penas, isso vai, enfim, aumentar a população prisional do Brasil, que hoje já é a terceira maior do mundo, perdendo para Estados Unidos e China. Estados Unidos gastando hoje 82 bilhões de dólares por ano com pessoas cumprindo pena. O que fez com que lá tivesse já, nos últimos anos, um movimento de tentar mudar isso, reduzir o encarceramento, porque os americanos são muito pragmáticos, a gente está gastando dinheiro demais com isso. Talvez a gente tenha que rever se a gente está prendendo realmente só quem a gente precisa prender. E aí você tem aqui basicamente a população prisional dos Estados Unidos, 2,2 milhões estaria na lista das dez maiores cidades dos Estados Unidos. Você tem lá Nova Iorque, Houston, Dallas, não sei o quê, e população prisional. Que é algo bastante complicado, inclusive na frente de países totalitários, eu cito aqui Rússia, Filipinas e países com uma população infinitamente maior como Índia e China. E esse superencarceramento americano está diretamente relacionado com aqui os 80 bilhões, esse dado de 2014, já está atualizado para 82, esse superencarceramento está diretamente ligado aos acordos. Hoje 97% de todas as pessoas no âmbito federal que cumprem pena vieram de acordos penais. 97%. Então tem uma conexão muito clara com esse superencarceramento. Questão da eficiência, acordos mais sérios, então assim, poxa, é bom, realmente a gente dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Enfim, acho que a morosidade é ruim tanto para o culpado, porque a sociedade perde de não ver essa pessoa já declarada culpada, é ruim para o inocente que passa anos com aquela espada sobre a cabeça sem saber se vai ser absolvido ou não. Por outro lado, a pressa, a necessidade de fazer rápido, a exigência da velocidade fez com que nos Estados Unidos se tivesse ali uma série de pressões institucionais e inclusive autorizações judiciais para pressionar as pessoas para fazerem acordo. Resultado, você pressiona a pessoa para fazer acordo, tem que fazer o acordo de qualquer jeito, esse acordo tem que sair, o que acontece? Pessoas inocentes aceitando acordo por conta de pressão. Então, tem esse artigo aí de um juiz federal que é de 2014, mas essa questão tem aparecido aí bastante, o número hoje estimado é de 20 mil pessoas por baixo, 1%, 20 mil pessoas cumprindo pena que são inocentes. Várias delas já foram declaradas inocentes pelo projeto Innocence Project, que vai lá, levanta e descobre, faz exame de DNA, vai, traz elementos para mostrar. Assim, esse é o problema da busca por eficiência a qualquer custo, a qualquer preço, fazer rápido acaba sendo fazer mal. Enfim, não que o problema aqui seja muito diferente, acho que a gente está talvez em dois extremos. Lá eles estão no extremo da ineficiência porque prendem muito, a gente talvez aqui esteja no outro extremo da ineficiência porque também prende muito e aí, quando eu digo prende muito, 40% dos nossos preços são cautelações, cautelares. E eu já ouvi de juiz dizer, olha, eu estou mantendo esse cara preso cautelarmente porque na hora de condenar, enfim, vai recorrer, depois vai prescrever, então já faço a pena eu mesmo aqui. E aí você gera um abuso da prisão cautelar. E por fim, para encerrar, discricionariedade do MP, de uma certa forma, é um problema. Acho que a instituição MP, tal como ela foi desenhada pela Constituição de 88, é muito boa. Muito boa. Desenho perfeito. O que me incomoda é quando determinados membros do Ministério Público querem mudar as premissas e passar a ter poderes e prerrogativos que não são aqueles que foram estabelecidos pela Constituição. Como, por exemplo, decidir pena. Hoje, uma sentença, ela é pública, ela é fundamentada, qualquer um pode saber por que a pena do sujeito foi três, ou foi quatro, ou foi cinco anos. Mas, num acordo de colaboração feito a portas fechadas, essa decisão não está sujeita a nenhum tipo de controle popular, de escrutínio público. Nem pelo público, nem pelo Poder Judiciário, nem pelos colegas. E aí você acaba tendo ali um comportamento ou um poder que não foi atribuído a esse órgão. E o outro problema é essa questão de legitimação. Nos Estados Unidos, onde esse instituto existe há 200 anos, é super bem utilizado, o Ministério Público é eleito. Em 35 dos 50 estados, eles são eleitos pelo voto popular. Nos outros 15, eles são indicados por um governador eleito pelo voto popular. No âmbito federal, são indicados pelo presidente eleito por um voto popular. De modo que eles falam pelo público e eles respondem perante o público. Se você fizer um acordo feito esse, do Delcídio, você nunca mais se reelege. Se você fez isso e você, enfim, foi indicado pelo governador, ele te demite. Você tem a accountability, você tem uma responsabilidade por fazer bem feito, já que você está fazendo escolhas em nome da sociedade. No caso brasileiro, o Ministério Público não é eleito. As pessoas são recrutadas pelo seu conhecimento técnico. de modo que o que você dá para essas pessoas é um poder com base no conhecimento técnico do direito. Então, com base no direito. Você, nos Estados Unidos, elege alguém porque você acha que o sujeito, ah, gostei dos valores dessa pessoa. Ele pensa igual a mim. No Ministério Público no Brasil, ele não tem que pensar igual às pessoas, ele não tem que ter, enfim, ser assim ou ser assado. Ele segue a lei porque ele foi recrutado dessa forma. Então, é complicado quando você passa a dar para essa pessoa o poder de fazer escolhas em nome do povo sem nenhum tipo de conexão com o povo. Lá você pode virar e falar assim, você não será processado, você não será processado porque o povo não quer que você seja processado. Ou a sua pena vai ser pequena porque o povo quer que a sua pena seja pequena. Inclusive, lá é people, people versus alguma coisa ou govern versus alguma coisa. Enfim, acho que, só para manter aqui, cumprir o prazo, por fim, eu acho que a questão da liberdade, da liberdade, ela é tão importante que ela não pode ser deixada para ser decidida por uma parte. Seguinte e sede público, é parte. A fiscal da lei e tal, é parte. Quem decide sobre a liberdade individual tem que ser o judiciário, tem que ser um juiz, não pode ser uma parte no processo porque essa parte, querendo ou não, está intoxicada por aquela investigação que ele fez, por aquele inquérito, por aquela denúncia. O terceiro imparcial, que é o juiz, é quem tem que decidir se aquela pessoa vai ser privada da sua liberdade ou não e por quanto tempo. hoje nos Estados Unidos a crítica é quem manda no processo criminal no sistema de justiça é o MP, porque tem legitimidade e aqui a gente não tem. Então você tem várias críticas a esse modelo lá, inclusive da falência que esse sistema já apresentou para poder fazer com que o sistema de justiça criminal dos Estados Unidos funcione. É isso. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos